Então, pessoal, bora começar o vídeo de hoje organizando essa dispensa aqui. Aqui é a parte do armário onde a gente guarda os alimentos, né? As coisas que é para durar o mês. Então, algumas coisas eu ainda tenho aqui. Tem um pacote de feijão, tem alguns pacotes de miojo, tanto que eu nem comprei nessa compra. Vou ver o que dá para abastecer dos vidros. Esses aqui estão cheios, mas eu tenho um aqui atrás que eu guardo o macarrão, tá vazio. E também vou mostrar aqui para vocês o que a gente comprou. Esse mês a gente tinha pouco, né? O Vale Alimentação não carregou tanto assim, então a gente não podia usar muito. A gente decidiu comprar só abastecer o que havia acabado e uma coisinha ou outra que a gente comprou. Por exemplo, o feijão não tinha acabado, a gente ainda tinha dois pacotes, mas a gente decidiu comprar mais dois. Mas enfim, uma coisa que a gente comprou que não estava nos nossos planos era esse pacote de lenço aqui, mas eu achei o preço muito bom. Se eu não me engano, saiu R$9,49 e ele tem 120 unidades e eu gosto desse lencinho aqui para usar na minha filha. Então, nós compramos três pacotes. Tem dois pacotes aqui, porque é um pacote que eu já peguei, já abri, já coloquei ali na cômoda dela. Mas eu achei o preço ótimo, porque normalmente um só de 48 unidades, um pacotinho desses de 48 unidades é R$7,99 no mercado. Então, R$9,49 e R$120 estava compensando. Aí a gente pegou um pacotinho de bombrinho, que foi muito pouco, esses molhos de tomate aqui que todos tinham acabado. Comprei, a gente comprou só um pouquinho de banana, porque não dá para comprar muito, senão estraga fácil. E eu comprei um alho aqui, mas não é nem para eu fazer aqui na comida, porque eu tenho aquele pote de alho triturado que eu compro, né? Eu comprei isso daqui para plantar, gente. Sim, eu vi, eu estou assistindo bastante canais de como fazer horta, horta orgânica, e eu vi uma. Então, eu comprei os dentes de alho, propositalmente para poder plantar, para poder ter alho em casa e aquela folhinha do alho, né? Que é tipo, dá para você usar como cebolinha. Então, é uma xuxinha da minha filha aqui, né? Para variar dentes xuxinhas por todos os lados dessa casa. Compramos uma latinha de milho só, porque a gente gosta de fazer com frango, alguns pacotinhos de suco. Comprei cravo da Índia, eu queria canela em lascas, mas não achei. Um pacotinho desse de massa. Eu tenho um desse na compra, mas eu estou sempre fazendo esses bolinhos aqui em casa, então vai muito rápido. Então, eu uso uns dois, três por mês. Eu tenho um, decidi comprar só mais um. Comprei quatro sardinhas que tinham acabado, as minhas sardinhas todas. Eu até tinha pego, acho que umas duas ou três do estoque. Compramos um só litro de leite e um só litro de óleo. O óleo estava bom, acho que estava R$6,89, se eu não me engano. Compramos um só creme dental. A gente tem, além do que está aberto no banheiro, que é de 90 gramas, a gente tem mais uma caixa fechada. Então, a gente comprou só mais uma. Uma dessa aqui de 70 gramas dura um mês, então está bem tranquilo. A gente comprou mesmo só para deixar. E uma só caixinha de leite condensado, dois pacotinhos de biscoito de chocolate, um só pacote de macarrão e espaguete. Aqui uma folha, né? Um pacote de folha de papel alumínio, que a gente gosta de fazer. Oi, meu amor. É nana, ela está falando que é banana, gente. Aí, dois pacotes de feijão, três pacotes de macarrão daquele parafuso, um pacote de pão, que eu gosto de comer pão, esse pão roteado de pré-treino, um pacote de arroz, que está custando R$18,50, ele aumentou só R$1. A gente também comprou dois pacotes de lixo, né? Saco de lixo. Dois pacotes de lixo, não, né? Dois pacotes de saco de lixo, de tamanhos diferentes, né? Um para o cestinho pequeno e um saco de tamanho maior. E aqui, uma garrafona de água sanitária, daquela de 5 litros. 5 litros. Eu preferi comprar esse frasco. Oi, meu amor. E isso, é água sanitária. Para poder reaproveitar depois, para eu poder usar esse vazinho para plantar, né? Nos meus... Enquanto eu estou com os meus projetinhos de horta. Então... Ah, eu comprei esse daqui, mas não foi no mercado. Foi nessas casas de suplemento. É pasta de amendoim, para eu poder comer com pão de pré-treino. Então, só essa nossa compra aqui, né? Foi somente isso daqui. Custou R$200,00. R$209,22. A gente só tinha... Pagamos R$203,00 no Vale da Alimentação e inteiramos com R$5,87. Além disso, o meu marido comprou no açougue, acho que foi R$180,00 de proteína animal, que já está toda guardada no freezer. Então, essa aqui é a parte da compra que a gente vai guardar aqui no armário. Então, eu vou estar arrumando tudo e organizando e mostrando para vocês. aqui, pra você ir desv Child's Test. R$2,00. R$1,00. R$E,00. Opa, sí. antsas. O que é isso? 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 Tinha só um restinho de açúcar nesse vidrinho, então passei para outro frasco de açúcar que tem na geladeira, outro pote de açúcar e eu vou aproveitar esse vidrinho aqui para colocar a farofa então. O que é isso? O que é isso? Esse negocinho branco, esse polinho branco e vou voltar os vidros aí para o lugar. Terminei. Estão todos organizadinhos aqui, né? Os nossos vidros, os nossos mantimentos. E não abasteci só esses vidrinhos aqui porque eu não comprei nenhum biscoito nessa compra. Eu tinha um fechado... Porque não deu mesmo. Outras já tinha e eu só comprei o que era suficiente para abastecer. Mas teve várias coisas que eu costumo comprar que dessa vez eu não comprei. E é isso, tá tudo organizadinho. Nossa dispensa também tá organizada. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.